Olha aqui, ó meu irmão Vem aqui, vou te contar Aprendi uma lição E eu quero te falar Com Jesus no coração Tua vida vai mudar Basta apenas te entregar E nele confiar A palavra eu aprendi Do amor que ele tem por nós Que só mesmo por Jesus Se chega ao Pai Vem meu irmão Com coração Olha aqui, ó meu irmão Vem aqui, vou te contar Aprendi uma lição E eu quero te falar Com Jesus no coração Tu recebes o perdão Não importa o que passou Não há mais governação Não espere pra depois É hora de decidir Entregue o teu coração E tu verás Vem meu irmão Com coração Vem meu irmão Vem meu irmão Vem meu irmão Vem meu irmão Não é queil Vem meu irmão Tchau, tchau. Na palavra eu aprendi o amor que vive por nós Que só mesmo por Jesus se chega ao Pai Não espere pra depois, é a hora de decidir Entregue o teu coração e tu verás Rainer we fly Com coração Is in my heart Olha aqui, meu irmão Chega mais, vem com teu coração Olha aqui, meu irmão Chega mais, chega mais Entrega o teu coração Olha aqui, meu irmão Olha, olha aqui Chega mais, meu irmão Entrega o teu coração Olha aqui, olha meu irmão Chega mais, vem com teu coração Olha aqui, meu irmão Chega mais, vem com teu coração 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 Chega mais, vem com teu coração